Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência Aqui quem fala mais uma vez com vocês é emissário cristiano Chegamos na parte 10, a parte final desta minissérie Qual a real interpretação de Isaías capítulo 9, 5 ou 6 Quem assistiu a parte 8 e 9 descobriu que o personagem de Isaías capítulo 9, 5, 6 e 7 É o rei Ezequias, não é Yeshua Mas como temos alguns detalhes ainda, vamos fazer a parte 10 para fechar com chave de ouro E uma novidade no canal do emissário cristiano Eu vou criar uma playlist no canal O nome da playlist será Desvendando as bizarrices do livro Bíblia É gente Quais bizarrices essas? Bizarrices essas que principalmente os ateus, né? Eles usam para satirizar os crentes, né? Como por exemplo, aquela história de Jonas 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 ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe Será que aquilo é de fato um milagre? É alegórico? Bem, você vai descobrir, né? Como também a tal da cobra falante lá de Gênesis, né? Cobra fala, gente Assim também como aquela história da cobra falante de Adão e Eva Qual o real significado daquilo? Será que é literal? Alegórico? Bem, muitos mistérios sondam livro Bíblia, né? Como também o caso da mulher adúltera, né? O que aconteceu? Será que aquilo foi acrescentado? É realmente bíblico? O que aconteceu de fato, né? Também temos aquela história de Jonatas e Davi Que segundo o livro Bíblia aí Que dá a entender que são de um casalzinho homossexual Será que Davi queimava ou não queimava? Quem queimava? Era Jonatas ou Davi? Milhares e milhares de contos históricos no livro Bíblia Que são bizarros, né? Histórias essas que eu vou tentar desvendar pra vocês Aliás, não vou tentar Eu vou desvendar pra vocês E aquilo que eu não sei Eu prometo que vou pesquisar primeiro Pra depois fazer o vídeo, tá gente? Também vamos falar sobre o anticristo Aquele que os cristãos acusam, né? Que é o tal do Messias dos judeus É Eles falam que aquilo é o diabo O anticristo, né? E um dos cristãos me disse Que este anticristo Se encontra na Kabbalah Né? E vamos Aí quando eu fui vendo a Kabbalah Esse anticristo, né? Que os cristãos acusaram Não tinha nada de anticristo Eu perguntei Você já leu a Kabbalah? Pra falar essas coisas Ah, nunca li E por que você fala que tá na Kabbalah? Aí que é o anticristo Então as pessoas não sabem explicar Somente ouviram de ouvir falar E acabam que repetindo, né? Mas ler a Kabbalah Estudar a Kabbalah Sobre o anticristo Se é realmente ou não O Messias revelado, né? Então Revelações sobre a imortalidade da alma Existe ou não Enfim Vários e vários temas, né? Vamos colocar tudo isso Na playlist nova Que eu vou criar aí no canal Desvendando as bizarrices Do livro Bíblia Será que é bizarro ou não? Vai ser tudo esclarecido Bem, gente Antes da gente começar A nossa parte 10 Eu peço a gentileza Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa aquele like Se você curtiu o vídeo Deixe seu comentário Compartilhe Solta a vinhetinha E vamos iniciar aqui A parte 10 A parte final Maravilhoso conselheiro Maravilhoso alude As maravilhas de Duz Realizou em seus dias Como o sol que retrocedeu Quando Ezequias Foi milagrosamente curado De sua doença Em Isaías 38, 8 Na verdade A recuperação de Ezequias em si Foi considerada uma maravilha Conselheiro, entre aspas Se refere ao fato Da raiz verbal Aconselhar A partir do qual O substantivo Conselheiro Aconselhador Deriva É usado Quando Ezequias Decidiu celebrar A Páscoa em Jerusalém E convidou o povo Do Reino do Norte A participar Da celebração Assim que o cerco De Jerusalém Por Sanheriv Sanheriv Se aproximava O texto Descreve Como Ezequias E seu exército Dieram Com os planos De defesa Segundo a Crônia Capítulo 32 Verso 3 E ele Ezequias Tomou O conselho Vá Iva Itz Com seus oficiais E os seus homens valentes Para que interrompessem A fonte Das águas Que haviam Fora da cidade E eles o ajudaram E Ezequias Deu o seguinte Conselho ao seu povo Ezequias 32 8 Com ele Sanheriv Está o braço De carne E convosco Está o Senhor Nosso Duz Para nos ajudar E para guerrear Por nós E o povo Descansou Nas palavras De Ezequias Rei de Judá Percebam Rei de Judá Será que a expressão Conosco Está o Senhor Usado na passagem Acima Soa familiar O texto hebraico Desta expressão É Vaimano Vaimano Quando o tetragrama YHWH É substituído por outro título DEDUS No caso EL A expressão hebraica Ficaria Vaimano A expressão semelhante É encontrada em Isaías 7 14 E 8 Do 8 ao 10 Durante o seco de Jerusalém Pelos exércitos do reino no norte Da Israel E da Síria E a partir do qual O reino de Judá Foi milagrosamente salvo O plano de DUS Para Ezequias Contra Sanjerive Foi bem sucedido Agora vamos para esse outro título DUS Forte DUS Todo Poderoso Este título Alude ao lado De que mesmo Com a aproximação De Sanjerive Com um grande exército Ezequias não se rende A batalha Em vez disso Ele desafiou As ameaças E blasfêmias De Sanjerive Ele e Isaías Rezaram Pela intervenção Divina E sua ajuda E fazendo com que A mão poderosa De DUS Destruísse A ameaça No caso Está registrado Aqui em 2 Clónicas Capítulo 32 Verso 20 ao 22 Vamos ler aqui E o rei Ezequias E o profeta Isaías Filho de Amoz Rezaram por isso Reclamaram ao céu E o senhor Enviou um anjo Que destruiu A todos os homens Valentes E comandantes E oficiais Do acampamento Do rei da Síria E ele Sanjerive Envergonhado Voltou a sua terra E entrou E entrou na casa Do seu Deus Alguns Dos seus próprios Filhos O mataram Ali a espada E o senhor Livrou Alguns Dos seus próprios Filhos E o mataram Ali a espada E o senhor Livrou Ezequias E os moradores Exegêus Além Da mão De Sanjerive Rei da Síria E da mão De todos os outros E guiou-os De todos os lados Aí veja também Segundo a rei Capítulo 19 Versos 35 E 36 Agora temos aqui O termo Pai da Eternidade Eterno Patrono Este título Alude Ao fato De que Pelo mérito De Ezequias A dinastia Davídica Foi prolongada E preservada Para o futuro Eterno O rei Ezequias Foi uma das Personalidades Mais extraordinárias Entre os seus Reis judeus Sobre o qual Alguns sábios Disseram Que ele Era digno De ser até mesmo O Messias Até mesmo O Messias Mas ele não era Governante Da Paz Ou Príncipe Da Paz Este título Faz alusão Ao fato De que houve Um período Prolongado De paz Na terra De Israel Durante o reinado Do rei Ezequias Este período Pacífico Foi importante Devido Seu convite Ao remanescente Dos judeus Que viviam No norte No reino norte De Israel A participarem Da celebração Na Páscoa Segundo Na Crônicas 30 Em resumo Torna-se evidente Que as interpretações Da Isaías 9 5 Embora divergentes Sobre a atribuição Dos três primeiros nomes Títulos Convergem Convergem Para o mesmo Indivíduo A criança Referenciada Naquele verso Ou seja Ezequias O rei De Judá Que surgiu Do seu pai O rei Acás Do trono De Davi Então não é De Yeshua Que está fora No texto Do rei Ezequias Uma perspectiva Histórica O capítulo 9 De Isaías É dividido Em duas sessões Principais A segunda sessão Isaías 9 7 Ao 20 E do 8 Ao 21 É a primeira parte De um oráculo Que continua No capítulo 10 Sobre o desastre Iminente Que aguardava O reino norte De Israel Por arrogantemente Se recusar A reconhecer A sua dependência De Duz Com isso Diz respeito Ao presente análise Esta sessão Não será diretamente Relevante Para os eventos Que foram Profetizados Para o reino De Judá E portanto Não está incluído Na discussão Subsequente E aqui Temos aqui A nota Do rodapé Vide Por exemplo Talmud Abilônico Tratado De Sanhedrin 94A 98B E 99A As divisões Capitulares Das escrituras Hebraicas São adições Artificiais Que vieram Depois Da canonização Isto está Exemplificado Nesta segunda Sessão No capítulo 9 Que na verdade Não termina Com o último Versículo Do capítulo Mas continua No capítulo 10 E termina Com o versículo 3 Nele Esta sessão Isaías 9 Isaías 9 7 A 8 Ou 10 4 É um oráculo Sobre o reino norte De Israel Ele exibe Uma estrutura Poética Única Que consiste Nas quatro estrofes Cada uma Das quais Termina Com o mesmo Coro Apesar De tudo isso Sua ira Não se afastou E sua mão Ainda está Estendida Aí você vê Essas passagens Bíblicas Aqui Na primeira Sessão De Isaías 9 1 Ao 6 O profeta Fala profeticamente Da libertação A queda Do rei Assírio Sanherive E o seu exército Que cercava Jerusalém Tencionando Destruir o reino De Judá E da alegria O anúncio Do nascimento Do rei Davi Durante Cujo reinado Aqueles eventos E suas consequências Ocorreram No período Quando tudo isso Ocorre Isaías responde Ao emissário Enviado Por Ezequias Com uma mensagem Que reafirma A promessa De Duz Fez ao rei Davi A saber Que o reino Seria preservado Você veja Isto em 2 Samuel Capítulo 7 Verso 12 A 16 Como o exército De Sanherive O rei Que anteriormente Exilaram as tribos Do reino do norte De Israel Sitiou Jerusalém Afim de capturá-la E levar com exílio O povo do reino De Judá A nação Se volta Para Duz E obedece A nação Se volta Para Duz E obedece A ordem De Ezequias Para não Responder Então Um evento Milagroso Ocorre O anjo Abate O exército Assírio E após O retorno Sanherive Na derrota Ele é assassinado Por membros De sua própria Família Assim A nação Judaica Que estava À beira Da destruição À beira Da morte Repetidamente É milagrosamente Resgatada A uma grande Luz Entra em cena A luz Que representa A libertação E os eventos Que se seguiram Trazidos pelo surgimento De um rei justo Davídico E que através De uma destruição Dos eventos Que levantaram A nação Judaica De um estado De desespero E êxtase Por causa De um resgate Milagroso Isaías Abra o seu Nono capítulo Com a seguinte Declaração Vamos lá Isaías Capítulo 9 Verso 1 O povo Que andava Na escuridão Viu uma grande Luz E sobre Aqueles Que habitavam Na região Da soma Da morte Respondeceu Lhes A luz O epílogo Aos eventos Descritos No capítulo 9 É dado No restante Do capítulo 10 Isaías 10 5 Ao 34 O profeta Descreve Nos dois Capítulos Como Du salvou O rei Ezequias Do seu reino Da ameaça Do exército De Sanherive Que já havia Capturado E exilado A maioria Da população Do reino Norte De Israel Quando Algumas Passagens Dos dois Capítulos São sobrepostas Torna-se Ainda mais Evidente Que Isaías 9 5 Ou 6 Diz respeito Diretamente A forma Como Du salvou Ezequias E o seu Povo De Sanherive No século 8 Antes da Nossa Era Esta Correlação É ilustrada Na tabela 4 C1 Adaptado A partir Do material De Rab Tovia Singer Vamos ver Aqui Isaías 9 Aí você Vem aqui No 10 Está vendo 9 10 Dá uma Pausa E analisa Esta tabela Está bom Vamos pular Para a próxima Aqui Gente Olha que legal Gente Temos aqui A chamada Continuação Dá uma Pausa E analisa Esta tabela O 9 Com o 10 É o mesmo esquema Várias conexões Explícitas Adicionais Entre Ezequias E Isaías 9 5 6 Estão presentes Na Bíblia Hebraica A seguinte passagem Conecta Isaías Com a paz Durante o seu reino Aqui Segundo reis Capítulo 20 Verso 19 Então disse Ezequias A Isaías Boa é a palavra Do Senhor Que disseste Disse mais A si mesmo E não haverá Pois Paz E verdade Entre os meus dias Em seguida Há uma passagem Parte da qual Foi já utilizada Na tabela 4 C1 Onde Isaías Prediz O que iria Correr Em algum momento Do futuro próximo Isaías 10 Do 21 Ao 22 O remanescente Retornará Os restantes De Jacó Ao dos poderoso Ou força poderosa Porque ainda Que teu povo Seja Como areia do mar O remanescente Deles Retornará Uma destruição Está determinada Transbordando Em justiça Bem Como Isaías 10 21 Ao 22 Em mente Segundo A crônica Capítulo 30 Descreve Como o remanescente Daquele Que foi o reino Do norte De Israel Retornou Para Jerusalém Durante o reinado Do rei Ezequias Para celebrar A Páscoa O reino Do norte De Israel Que foi devastado Pelos assírios Nos dias Do rei Acás Caiu Nas mãos De Ezequias Assim que A Síria Foi Se enfraqueceu Pela primeira vez Desde os dias Do rei Salomão A unidade A unidade nacional Foi restabelecida Ezequias Foi o primeiro monarca Do trono E Davi Que governou Sobre um povo Unido Pelo menos Durante o seu reinado Como é refletido Na explicação Do nome Título Da criança Em Isaías 9.5.6 Com o qual Ele começa Isaías 9.6 Para consolidar Seu governo E finalmente A outra conexão Em Isaías E Ezequiel Isaías 9.5.6 Esta expressão O zelo Do senhor Dos exércitos Cumprirá isto Que ocorre Apenas Dois outros lugares Na bíblia hebraica Em 2 reis 19.31 Isaías 37.32 Estas duas passagens Quase idênticas Descrevem A queda De um rei Assírio Sanherive E a vitória Milagrosa De Ezequias Uma refutação Comum Feita por Missionários Prestem Atenção Gente Vou até dar um zoom Aqui para ficar melhor E o seguinte Mesmo que os Missionários Cristãos Estejam Convencidos Pela análise Acima de que Esta passagem É consistente Com os acontecimentos Históricos Ocorridos Durante o reinado De Ezequias Eles recorrem A alegação De um Entre aspas Cumprimento Profético Duplo Ou seja Você tentar A acobertar A cobertar Uma situação Você sabe Que está Errado Mas você Vai lá E tenta Defender Ainda Gente A resposta A resposta A resposta Judaica É que a análise Já desmontou Demonstrou Que os verbos Utilizados Em Isaías 9.5 Estão no passado Além disso Mesmo sem a mudança De tempos O cumprimento Profético Duplo É falha Pelas seguintes Razões E olha As razões Que temos aqui A noção De cumprimento Profético Duplo Não é bíblica E parece ter sido Formada Na tentativa De raciocinar Sérias Deficiências Teológicas O registro Histórico Incluindo até mesmo Os relatos Do novo testamento Comprova o fato De que nenhum Dos monomis Títulos Listados Em Isaías 9.5 6 Descreve Qualquer atributo De Jesus Durante a sua vida E não Por definição Agora A parte De Isaías 9.5.6 Frente Ao frente Com o novo testamento É confronto Além de Todas as evidências Das escrituras Hebraicas Apresentadas Na análise Acima Há algumas Questões Adicionais Especialmente Importantes Para o novo testamento Que precisam Ser considerados Por aqueles Que insistem Em interpretar Isaías 9.5.6 Como descrito Do messias Cristão Percebem? Então como Eles insistem Não É Fala de Jesus Fala de Yeshua Então vamos analisar Aqui Os autores Do novo testamento Não citam Nenhum Desses dois Versículos Em nenhum Lugar Eles se Referem a Jesus Para qualquer Um dos Nomes Títulos Que aparecem Em Isaías 9.5.6 Isso se Indica Que eles Não Consideravam Como referência A Jesus Esses Nomes Títulos Na verdade São incompatíveis Com as referências Comuns Para Jesus Como pode Pai da Eternidade Também Ser o Filho Não dá Ou é filho Ou é pai Da eternidade Quanto a Jesus Será O príncipe Da paz Como na Versão Cristã De Isaías 9.6 Ele aparece Por proclamar Exatamente O contrário De si Mesmo Como assim Mateus 10.34 Não penseis Que vim Trazer A paz Não vim Trazer Paz Mas Espada Aí você Pega aqui Lucas 19.27 Percebe Como é Incoerente As coisas Se é Príncipe Da paz Mas no Testamento Jesus Fala Que veio Trazer A espada Não é Jesus Que fala Lá em Isaías 9.6 Se formos Quer dizer É uma Narrativa Bem mentirosa Vamos dizer assim Não dá Como que Jesus Fala que é Príncipe Como que Jesus Fala que veio Trazer a Guerra A espada Mas o Profeta Isaías Fala que Ele veio Trazer a Paz Então esse Jesus É bipolar Então é Preciso Logo onde está O contexto De Isaías A conexão Entre Isaías 9.5.6 E o Novo Testamento E aqui Temos um Tipo De um Resumo A análise Detalhada Do texto Hebraico Em Isaías 9.5.6 Juntamente Com passagens De apoio Da Bíblia Hebraica Demonstraram Como esta Passagem Descreve Eventos Que já Ocorreram Durante A época Em que As palavras Proféticas Foram Proferidas Por Isaías Ou seja Um evento Histórico Não Uma passagem Messiânica Passagens Adicionais Da Bíblia Hebraica Ajudaram A esclarecer A conexão Entre esta Profecia Do curto Prazo E o justo Rei Ezequias Como aquele A quem Isaías Falou Esta passagem De Isaías 9.5.6 Parece Aos Tradutores Da igreja Como Uma Oportunidade De infundir As palavras De Isaías Um significado Cristológico É aquilo Que eu Sempre Falo O livro De Isaías É um livro Judaico Não é Cristão Então Por que Os tradutores Cristãos Tentam Cristianizar Livros Que não São Cristãos Dá Pra confiar Em missionário Gente Dá Pra confiar Em tradução De Bíblia Cristã Não dá Gente Não dá Não tem como É De onde Eu parei Aqui Gente Pois Tudo aquilo Que era Necessário Para se Tornar Um Cumprimento Era Ajustar O Tempo Uma Manipulação Que mudou O contexto Histórico Passado Para um Contexto Atual E Profético Tempos Presente Futuro Esta Observação Pode ser Obetida Especialmente Observando-se A versão De língua Inglesa Da versão King James A versão King James É outra Coisa Gente No entanto Isto ainda É intrigante Pois a passagem Foi alvo De revisão Em vista Do fato Que os autores Do novo Testamento Não acreditavam Que pudesse Ser aplicado A Jesus Como é evidente A partir Do seu Completo E absoluto Silêncio Sobre o assunto Pois é Gente Daqui Encerramos A parte 10 E ficou Bem claro Que Os cristãos Acreditam Que Isaías 9, 6 Ou 7 É baseado Na sua Versão Catolizaca Católica Cristã Do Antigo Testamento Adulterado Manipulado É por isso Que a cristandade É só Confusão É por isso Que os crentes Os evangélicos Os protestantes Os católicos Vivem Constante Confusão Vivem Constante Conflito A questões De doutrina Ponto de vista E verdades Individuais Que cada um Resolveu Aceitar Então Fica aquela guiainha Não Porque Isaías 9, 6 Fala de Jesus Não Não fala Fala não sei quem Sabe Aí a pessoa Tenta pegar Um Daniel Gente Se você Soubesse Como é Daniel No hebraico E como que é o Daniel No antigo testamento Romano Cara É muita mudança Cara É tremendo Não chega Não chega nem perto Que tem Daniel Nas bíblias cristã Romana Não chega É muita incoerência Muita cara de pau Sabe de quem Dos tradutores Cristãos E missionários Desonestidade Intelectual Detectada Eu fico por aqui Um grande abraço Do emissário cristiano Um grande estudo E até a nossa próxima série Fui